O agravamento das mudanças climáticas é motivo de preocupação entre as nações mundiais, tanto que a ONU, com a criação da Agenda 2030, tem entre seus objetivos para o desenvolvimento sustentável a promoção de ações contra a mudança global do clima, no ODS de número 13. As mudanças climáticas estão associadas ao aumento na frequência e intensidade de desastres naturais que causam perdas econômicas, atrasos no desenvolvimento e, o pior de tudo, a morte de milhares de pessoas anualmente. Um dos fatores que causam o agravamento das mudanças climáticas é a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Muitos são os setores responsáveis por essas emissões, mas alguns têm um destaque maior que outros. A construção civil, durante as atividades de sua cadeia produtiva, é uma das grandes responsáveis pelo lançamento desses gases, correspondendo a cerca de 38% das emissões globais de dióxido de carbono atualmente. A indústria do cimento, em específico, gera altas emissões de dióxido de carbono pelo processo de descarbonatação da rocha calcária para produzir o clinker e fabricar o cimento. Para diminuição dessas emissões, alternativas como a diminuição do consumo de cimento no concreto e a redução da porcentagem de clinker no cimento são indicadas. pesquisas na área já utilizam materiais que podem ser adicionados ao concreto para diminuir essa quantidade de cimento na dosagem. E se esse material for um resíduo proveniente de outro setor que tem problema com a destinação de seus resíduos? Essa é uma estratégia que pode beneficiar alguns dos setores, não é mesmo? Esse é o caso da Escola de Alto Forno, um resíduo que é subproduto das atividades siderúrgicas e que é reaproveitado na produção do cimento. A comunidade da Ilha de Deus, na cidade do Recife, possui uma alta geração de cascas de sururu com pesca artesanal, que é uma atividade de sustento de muitos moradores na ilha. Essas cascas são depositadas ao longo da ilha, a céu aberto, o que causa riscos de transmissão de doenças, malodores, poluição visual e até mesmo o desequilíbrio do ecossistema local. Porém, essas mesmas cascas são compostas por uma alta quantidade de carbonato e cálcio, assim como a rocha calcária que é utilizada na fabricação de cimento. Agora imagine um resíduo que atrapalha na qualidade de vida das pessoas e que tem o potencial de ser aproveitado também na produção do concreto e ainda reduzir o consumo de cimento e consequentemente a emissão de carbono desse concreto. Parece demais, não é? Minha pesquisa de mestrado será realizada com o propósito de verificar se a casca de sururu, que vem da pesca artesanal da Ilha de Deus, pode ser utilizada como substituição de partes de cimento na produção do concreto e o quanto isso diminuiria as emissões de CO2 nesse concreto. O reaproveitamento dessas cascas ajudará na diminuição do resíduo presente na ilha, como em outras comunidades de pesca artesanal que sofrem do mesmo problema, promovendo uma melhor qualidade de vida para a população que mora lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL